O apoio às iniciativas de geração de emprego e renda foi debatido na última sessão ordinária e deliberativa do Legislativo. Na falta de votação, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que pede autorização da Caça para efetuar a doação de imóvel a Favinco, indústria e comércio de embalagens. A indústria está no mercado há alguns anos, conquistou 900 das regiões, sudoeste e oeste de Santa Catarina, enfim, em vários estados. Por isso, segundo o proprietário, é necessário expandir, investir na base instalada. Porém, ressalta Jamão Selmo, a expansão somente é possível em uma nova área. O projeto, aprovado em primeira discussão e votação, recebeu emendas. Três comissões técnicas exararam os pareceres de Justiça e Redação, Políticas Públicas e de Orçamentos e Finanças, respectivamente os relatores, Arilde Longo e William Machado, Osmar Braussobrinho. A vereadora Arilde iniciou a leitura dos pareceres do plenário. Que ele vai, a Favinco vai receber uma área de 5.642 metros, 42 metros e 12 metros quadrados, né? E no projeto dizia que pretende-se construir um barracão de mil metros quadrados. Mil metros quadrados. Então, e tem uma lei, a 1207, de 1993, que diz que cada pessoa, cada empresa que recebe a doação de um terreno, ela tem que construir 30% da área do terreno. Uma contrária, em função do aumento de capital social para fazer doação aos pequenos empresários, no qual eu defendo a teoria que para os nossos empresários aqui da base, nós devemos possibilitar todas as condições com menos restrições possíveis, para que ele possa, então, ter o seu desenvolvimento. Por isso, parecer favorável, mas atrelando as condições impostas pela lei. Seria isso, senhor presidente? Não há nada que desabone. O valor da avaliação lá do imóvel é R$ 91 mil, foi feita as avaliações cientificamente, então não há nenhum problema. O imóvel está liberado para a empresa. E, para não me manifestar depois na discussão do projeto, eu só quero ser bem rápido, dizendo que esse é o apoio que nós precisamos dar para as empresas. Esse que é o apoio que eu falei antes dos pequenos empresários, é uma forma de abrir portas, de dar condições para o empresário crescer. Esses R$ 91 mil aqui, Biruba, presidente, senhores vereadores, Marli, Artemio, empresários, Kalinque, esses R$ 91 mil aqui vão voltar em forma de impostos, em forma de emprego, em forma de... é uma cadeia.